Olá pessoal, eu sou o doutor Petrônio Mello, sou médico urologista. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, estando envolvido na questão da ereção, da potência sexual masculina, no desejo sexual, da libido do homem, e não só isso, também na questão da massa muscular, da força do homem, do vigor físico, da disposição, a energia para fazer as atividades do dia a dia, e também até mesmo no humor do homem. Existe alguma maneira de aumentar os níveis de testosterona de forma natural? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês 10 maneiras de a gente aumentar o nível de testosterona de forma natural no homem. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom, antes da gente dar início então ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, e se vocês considerarem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem se inscrever no canal. Tá ok? Bom, então vamos dar início então às 10 maneiras de aumentar de forma natural o nível de testosterona. Me acompanhem até o final do vídeo, que eu vou estar explicando para vocês todas essas 10 maneiras de aumentar de forma natural os níveis de testosterona na corrente sanguínea. A primeira estratégia é com o consumo de romã. Essa fruta, ela reduz os níveis de alguns hormônios relacionados com o estresse, como por exemplo o cortisol, e ela também é capaz de aumentar o nível de testosterona na corrente sanguínea. Então seria a primeira forma, o consumo de romã. A segunda forma de aumentar os níveis de testosterona seria através do magnésio. Esse mineral, ele bloqueia uma proteína no sangue que se liga à testosterona. Dessa forma, com esse bloqueio, os níveis de testosterona livre, que é aquela testosterona disponível para uso, acabam se tornando maiores. Alguns alimentos muito ricos em magnésio são o espinafre, a castanha de caju e o amendoim. A terceira forma de aumentar os níveis de testosterona de forma natural seria através de um outro mineral, do zinco. O zinco é muito encontrado em ostras, em moluscos do mar, e também pode ser encontrado na carne vermelha e no feijão. O zinco é outra substância que ajuda o corpo a produzir mais testosterona. Então seria outra maneira natural de aumentar os níveis desse hormônio, através do consumo de zinco. A quarta maneira de aumentar os níveis de testosterona de forma natural seria através da vitamina D. A vitamina D é obtida principalmente através da luz solar. Alguns alimentos, como os peixes gordos, que são aqueles peixes que têm mais de 10% da constituição em gordura, como por exemplo a sardinha, o salmão, o atum, eles são ricos em vitamina D. Mas de qualquer forma, cerca de 80 a 90% da vitamina D que o nosso corpo recebe acaba vindo da luz solar. A quinta maneira de aumentar de forma natural os níveis de testosterona seria através da ingesta de proteínas, que são muito encontradas, por exemplo, na carne vermelha, no frango, no peixe e nos ovos. A quantidade ideal de proteína varia muito, dependendo da idade e da atividade física do paciente. De qualquer forma, se você ingerir muita pouca proteína, o corpo começa a produzir uma substância que se liga à testosterona. Dessa forma, reduzindo a quantidade de testosterona livre, que é aquela que está disponível para uso, para as funções que a testosterona tem no nosso corpo. A sexta e a sétima forma de aumentar de forma natural os níveis de testosterona são bastante semelhantes no seu mecanismo de ação, que seriam o alho e a cebola. Elas são usadas no tempero do dia a dia do brasileiro e ambas tendem a melhorar os níveis de testosterona. E não só isso, elas também têm uma função importante na reprodução. Elas também tendem a melhorar a quantidade e a qualidade do esperma. E além disso, tanto a cebola quanto o alho contêm flavonoides, que são substâncias que protegem os espermatozoides contra danos, favorecendo uma melhora na qualidade do esperma. A oitava maneira de melhorar os níveis de testosterona de forma natural seria através da redução do consumo de álcool. O álcool tende a reduzir muito os níveis circulantes de testosterona e naqueles usuários crônicos, pacientes que consomem muito álcool por muito tempo, os testículos tendem a atrofiar e tende também a haver um aumento dos hormônios sexuais femininos no indivíduo, que são os estrógenos. A nona maneira de aumentar de forma natural os níveis de testosterona seria através da musculação. As atividades físicas, com o intuito de melhorar a força muscular, tendem a aumentar os níveis de testosterona. Atividades aeróbicas, como por exemplo, corrida, caminhadas, ciclismo, também são muito boas para a saúde, mas em relação ao aumento da testosterona, elas não têm tanto impacto. O fortalecimento muscular, treinos de força, seriam aqueles que realmente tendem a aumentar os níveis de testosterona. E por fim, a décima maneira seria através do sono. O corpo tende a aumentar o nível de testosterona durante o período do sono. E aqueles pacientes que dormem muito pouco, em torno de 5 horas por dia, por exemplo, tendem a ter uma redução de até 15% do nível de testosterona diário, devido a essa baixa quantidade de sono. Então, o recomendado para que uma pessoa tenha um nível adequado de testosterona, seria dormir em média de 7 a 8 horas por dia. Bom, então assim a gente conclui o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, achado produtivo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço.